Música Sim, meu tio, ele há muito tempo, ele voltou nas drogas, né? Então, foi uma vez que eu pedi para a Nossa Senhora, para que ela possa ter essa ideia da nossa família, para que essa graça possa ser vencida, né? E foi o que aconteceu hoje em dia, ele é o Frei, que é da Congregação dos Franciscanos, e é uma graça muito bem-vinda à nossa família e graças à Nossa Senhora, que ela intercedeu por ele. A gente nunca desistiu dele e hoje em dia a gente é muito feliz na vocação dele. Muito bem que você é futebol aluno. Sim, sim. Eu faço parte aqui de Santalha já tem seis anos. Faço parte também da pastoralidade de virtude, onde sou coordenadora. E aqui começou a minha vida de devoção à Nossa Senhora. Música 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 Música